Esse negócio da tilápia, como é que surgiu essa porra? Cara, esse daí eu nunca falei também, né? O que aconteceu? Eu fui convidado para a Casa dos Campeões, aí foi eu, o Igor, o Mezaki, eu, o Igor, o Mezaki e o Caio, que era um menino gordinho que estava lá para emagrecer. Foi esse o primeiro projeto ali do coisa. Aí eu não sei, cara, o Igor ele zoa com todo mundo, né? Aí ele começou a mim, o Igor Fina, ele zoa com todo mundo, ele começou a mimitar. E aí, men, não sei o que, men, faz uma tilápia para mim, men. Ele criou essa parada. E eu achei engraçado, eu falei, caralho, porque ele estava cozinhando, eu falei, pô, men, faz uma tilápia aí para mim. Tem como? Ele já estava fazendo várias e tal. Ele falou, faço. Aí ele começou a falar isso, repetir, 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 repetir. Aí ele faz virar o meme mesmo. Aí beleza, virou engraçado, eu entrei na brincadeira, comecei a usar isso também. E nesse percurso chegou um tiozinho, eu não vou citar o nome dele, ele chegou lá na casa, e era um tiozinho mais velho, acho que ele não manjava muito de ironia. Acho que não. Cuidava, cuidava da casa. Não, não, não é. Era um fisiculturista que foi lá para se preparar. Ah, sei, sei, sei lá, pode dizer. Você deve saber quem é. Sei, sei, sei. Ele é meio ignorantão assim, falava mal de mim para caralho, para todo mundo. O Mesaque até uma vez veio me falar assim, pô, irmão, a gente vai na farmácia, o assunto é você. Ele do nada, a gente pode estar falando sobre a lua, ele muda para você e começa a te criticar. Falar do seu carro, falar disso, daquilo, e não sei o quê. Eu falei, ah, foda-se. Vou ele na dele, eu na minha, a gente não se tromba. Já deu para sentir que a nossa energia não bate legal, entendeu? Só que eu não estou aqui para arrumar confusão. Eu estou aqui para mostrar trabalho e ficar na minha. Aí ele pegou essa parada do tilápia para mim, que o Igor ficava me zoando, e o caralho, o Mesaque, e ele entendeu que eu era um retardado ao ponto de não saber fazer uma tilápia, tá ligado? Eu não sou o fogaço que vai lá, vai fazer tilápia, é o molho de meu ovo, tá ligado? Que vai ficar cozinhando e fazendo de qualquer jeito. Eu jogo a porra da tilápia no negócio, jogo sal, limão e como. Mas isso não me faz um retardado. Eu fui competir fora mais de cinco vezes e eu não levava um cozinheiro para mim para fazer comida para mim, entendeu? Eu me viro, eu morei sozinho três anos, caralho. Se eu não souber fazer uma tilápia, então eu me mato, entendeu? Aí ele entendeu que eu não sabia cozinhar. Sempre que esse filho da mãe me via, por incrível que pareça, eu estava comendo alguma fruta com aveia e whey, né? Só que eram duas refeições que eu tinha na época que o Manu estava me passando, só que toda vez que ele me parava na cozinha, eu estava comendo essa porra. Aí ele foi passar para o Júlio o seguinte, ó, os caras falam que ele não sabe cozinhar, que ele não sabe fazer tilápia, e não sei o quê e bababá, por causa da brincadeira da tilápia, né? E porque ele sempre me via comendo as frutas, mas, cara, era o destino. Eu estava comendo a fruta, o cara aparecia, entendeu? Aí eu até cheguei a falar com o Manu na época, eu falei, irmão, tem como tirar essas frutas da dieta? Ele, por quê? Eu falei, mano, por causa disso, 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 sempre que eu estou comendo a parada, esse filho da puta aparece, ele fica de olho e eu consigo ler a cabeça dele, tá ligado? Enfim, aí ele foi, passou para o Júlio que eu não sei cozinhar nada e não sei o quê, aí isso meio que entrou na mente dele, aí depois eu fiquei sabendo através de um podcast, acho que foi o Flow que o Júlio foi lá, acho que foi o Flow, não sei, um podcast que ele foi, que ele falou que eu não sabia fazer um ovo, que eu não sabia fazer tilápia, porque isso foi passado para ele. E em uma das vezes eu lembro que a gente estava conversando, eu e o Júlio, eu, o Júlio e a galera e tal, e ele começou a perguntar, pô, rei, tu não sabe fazer mesmo as paradas e não sei o quê? E às vezes, dependendo do meu humor, eu sou um cara muito da zoeira, da ironia. E ele perguntou, você sabe fazer um café pelo menos? Eu lembro disso até hoje. Aí eu falei, sei, aquele expresso que você coloca e tal, fecha e pá. Falei, zoando. Aí acho que ele levou a sério também, acreditou na parada e falou que eu não sei cozinhar. Aí a galera comprou aquilo. Teve o vídeo também, que eu fiz a carne lá mais ou menos, eu não estou falando que eu cozinho bem, mas eu consigo fazer uma comida que eu sobrevivo. Entendeu? Não é uma comida que você gostaria de comer, mas se eu precisar, eu como numa boa, eu não tenho frescura. Um bagulho que eu fiquei bolado é que assim, quando o Kaique come tilápia com sal e limão, ele é o super atleta, ele é focado e não sei o quê. Exatamente. Eu sou o retardado, impensivo, que não sabe cozinhar. Eu até estava conversando com o Kaique isso na época, eu falei, caralho, mano, é a mesma coisa que a gente faz, só que você é para um lado positivo e eu sou porque eu sou um merda, tá ligado? Aí é isso, cara. Não é que eu não sei fazer o matilap, eu sei fazer, pelo amor de Deus. A gente sempre viu os comentários, já aprendeu a cozinhar, já... Mas aí eu levo na brincadeira, mano. É, que aí... Só que ficou chato, porque aí começou uma galera também a levar para o lado pessoal e falar, é sempre essa tecla, mano. Você não merece estar aí, você não sabe cozinhar, até para mim a mina mandava. Eu falava, porra, não responde. Aí eu fiz um vídeo lá, depois de bastante tempo, porque a galera batia bastante nessa tecla, eu falei, porra, nunca pensei na minha vida, que nos meus 30 anos de idade, eu ia ter que gravar uns stories para a galera falando que eu sei cozinhar o matilap, tá ligado? Aí eu fiquei bolado. Mas porque já estava de novo indo para esse lado. Você não merece estar na máquina, você não merece patrocínio, você não merece nada, você agacha com 20 quilos e morre. Beleza, essa é a verdade. Mas falar da tilapia, da parada, é zoado, entendeu? Mas eu não estava dizendo que foi culpa do Júlio, filha da putagem dele, nem nada. Ele só acreditou no que passaram para ele, tirou a conclusão também que eu não sou um cara que cozinha realmente bem, porque eu não estou falando que eu cozinho bem, eu falei que eu sei cozinhar e sobreviver, de forma eu não vou morrer, tá ligado? Tanto que quando eu ganhei em Ohio, eu comia minhas pedras de arroz lá, que eu fiz numa panela improvisada que eu achei na cozinha, entendeu? Não era nem uma panela de coisa, era uma fritadeira que eu coloquei para fazer arroz e comer meu arroz, entendeu? Então, eu me viro. Se eu precisar ir para os Estados Unidos sozinho fazer minha comida para competir, faço numa boa. Fiz isso em Portugal, fiz isso em Los Angeles, fiz isso em Orlando, fiz isso em Portugal de novo, todos os lugares que eu viajei sozinho, eu me virei. Nunca precisei levar um cozinheiro, nunca precisei ficar comprando marmita, porra nenhuma. E isso daí foi da hora, que bom que você perguntou se eu queria vomitar essa porra, né? Não, mas eu queria saber também, caralho, porque eu sabia, eu já vi o meme, é, faz um atlápia aí para mim, mãe, não sei o que. Eu acho engraçado. Não, é engraçado, você usa, né? Eu uso, eu uso. Mano, uma das coisas que eu mais escutei nos últimos eventos que eu fiz, e aí, mãe, aprendeu a cozinhar? Faz um atlápia para mim, mãe. Eu dou risada, velho, eu acho engraçado, eu não fico puto, de coração mesmo, para quem está ouvindo, eu não fico puto. Eu só fiquei chateado na época, porque eu falei, porra, aí a galera, não, a galera já está levando para o lado de dizer de merecimento. Exatamente. Você não merece isso, você é um merda, você é um bosta. Mano, você está usando um negócio que era uma zoeira para te desmerecer, para falar que você não... Porra, isso é ridículo, né? Ainda mais que foi uma piada, né? E é um bagulho que, depois minha noiva, ela me fez refletir sobre uma parada. Tipo, você é um cara que também trabalha com consultoria, você é um atleta profissional, então, independente de ser uma zoeira e você achar engraçado e tudo mais, não deixe essas coisas ficarem acontecendo, porque senão o pessoal que confia no seu trabalho, que fecha a consultoria com você, que te acompanha, vai começar a te ver como um imbecil, entendeu? Pô, o cara não sabe treinar, o cara não sabe fazer o matilápio, o cara não sabe limpar a própria bunda, por que eu vou acompanhar ele? Então, que bom que você perguntou, porque eu sempre quis falar isso. Não, eu tinha curiosidade também, engraçado, essa porra é engraçada. O que mais você tem para vomitar aí, rei? Cara, sei lá, várias coisas, vai perguntando aí. Eu falo sobre qualquer coisa. Vamos ver qual mais polêmica que teve aí. Ó, polêmica não sei, mas assim, tem muita gente chutando quem que é o tiozinho. Tiozinho? Da história, da tilápia. Ah, não quero, tipo, eu não quero prejudicar o cara, não quero nada, entendeu? É, que assim, foi uma simples, sabe quando você não se dá bem com o cara? Ele não foi muito com a minha cara, não foi com a sua energia, não foi com a minha energia, eu não fui com a dele, a gente ficou afastado. Mas não é um jornal, não, 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 o Jorlan, sabe o que eu falei para o Jorlan? Falou tiozão, outro escuro, eu vi nos comentários, eu vi nos comentários um cara comentando assim, imagina um podcast com o Rei e o Jorlan ao mesmo tempo e tal, ia dar porrada. Irmão, sabe quem eu mais gostei da casa, de coração, que eu falei, porra, sou fã desse cara, quero ser amigo dele, o Jorlan. 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 O que é isso?